Depois da apelação, tem os recursos para os tribunais que chamam-se, né? Hoje, no linguajar, depois do ilustríssimo Lula, ficou conhecido como terceira instância, que é STJ, STF. Mas nunca é uma decisão só. Agora, quando transita em julgado, que acabou todos os graus de recurso, sim. Não tem o que ela fazer. A minha opinião, não existe estupro culposo, né? Não, mas, meu Deus, aquilo ali é um absurdo. Eu até me manifestei nessa época, eu acho. Você chegou a ver esse vídeo? Não. Pô, você não viu? É, da Marina... Não, 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 da audiência. Ô, essa audiência é de você assistir e ficar mal, mano. Ô, é sério? Falaram que teve meio que um constrangimento, né? Meio muito. Com ela que era vítima, eu não assisti. Eu não consigo fazer audiência, eu não faço estupro, tá? Eu não faço estupro, violência contra criança, nem contra o idoso. Eu rejeito muitos casos disso no meu escritório. Não critico os colegas que fazem. Tenho muitos amigos que fazem, que é pelo amor à direita, advocacia, ou que precisa financeiramente. Eu nunca fiz. Nem na minha época de garimpo, nem no meu primeiro ano de faculdade, chegou um estupro pra eu fazer e eu não fiz. Eu não tenho estômago pra isso. Violência contra o idoso, ou mesmo que não seja estupro, mas violência contra criança, matricídio, filho que mata a mãe. Cara, eu sei lá, eu não sei o que é. Eu vejo meu filho tomando vacina, minha pressão baixa. Eu tava lá no hospital com a minha avó, fui ajudar a levantar a minha pressão baixa. Então, eu não sei o que é isso em mim. Eu sei que eu não consigo fazer. É, eu fiquei me perguntando. Se eu participar de uma audiência dessa, mesmo por ela que é vítima, seria assistência da acusação, né? Eu tenho certeza, se fosse uma audiência presencial, você tinha voado no advogado. Porque ele falava assim, olha as roupas que você usava, isso é jeito de se vestir. Mano, e a menina senacuada. Olha as fotos no seu Instagram, não sei o que. Tipo, chamando ela de puta sem falar que ela era puta, entendeu? Então, ela já poderia processar ele, né? Eu acho que com certeza processou, não é possível. Foi muito feio. Eu processei um essa semana também, um jornalista. Por causa de abuso? É, é abuso da minha imagem, é abuso dele. Odeio esse cara, eu não vou nem falar o nome dele, porque ele tinha 80 mil seguidores, começou a falar de mim pra ganhar a roupa, eu já tava com 300 e pouco. Caralho. Maldito. Não sei se vocês viram um cara... Porra, eu tava almoçando, cara. Cara desgramada, ele só fala de mim, botou um pai de santo pra falar de mim agora, a última dele foi um pai de santo, que eu vou ficar na cama doente. Meu Deus, pra que isso? Em depressão grave, doença grave. Ó, ó, ele, ó, é... Eu tava com a minha irmã, com as minhas irmãs, com a minha mãe e meu filho sentado na mesa tomando um caldo de feijão, que eu não como feijão junto com arroz. Ou eu como feijão e depois eu como arroz com a carne. Eu não gosto daquele barulho, sabe? Melado. É, não gosto. Eu como um ou outro, a não ser feijão verde, que é aquele feijão... Mais durinho maior, né? É, que não tem caldo. Aí eu tô aqui tomando um caldinho de feijão, e os cadernos da assessoria, tudo aqui do lado. E um caderno preto, cheio de manchinha atrás. O desgraçado não disse que eu tava cheirando duas carreiras de pó? E postou na internet. Oxi, mas com que base ele falou isso? Que as duas manchas do caderno eram duas carreiras de pó. Mano, que grave isso, mano. E ele é conhecido, esse cara aí? É um candango de desgraçamento. Bota pra carregar aqui. Hype, né? E eu falei com ele. Eu chamei ele no direct, falei, porra, você não respeita uma mãe, uma profissional, uma filha, cara. Agora o processo vem. Ele falou, pode processar, tô cansado desse lenga-lenga. Digo, beleza. Processou? Segura o rojão. Processei. Subiu ontem pro protocolo. Yes, certeza que você vai ganhar. É, não vai ser muito com o desgraçamento. Fui olhar lá, não tem muita coisa não. Mas só de calar a boca dele tá bom. Mas, mano, você na sua posição deve ser muito chato. Um monte de gente deduzindo notícias. É, mítico, é uma coisa. Se você falar algo de mim que é sua opinião, se eu falei uma coisa e a sua opinião é contra o que eu falei, eu não vou rebater com você. Agora, se você falar algo de mim que seja mentira, aí o pau quebra. Pode falar que eu quero biscoito, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Tô um pouco me fudendo. A opinião é dos outros. Entendeu? Sua opinião é sua, a minha é minha. Se você der uma opinião sobre o que eu falei, contrário ao que eu penso, eu respeito. Cada um tem a sua opinião. Ah, ela vai lá por causa disso. Ah, ela tá na mídia agora por causa do que, não sei o que. Meu, é sua opinião. Você acha isso. Agora, se você vir falar algo que eu não fiz, aí o pau quebra. Eu não tô nem aí se eu vou te dar seguidores, se eu vou perder seguidores, se vai dar processo, se vai dar pau, se eu vou te ver na rua, não vai sair no cacete. Eu tô pouco ligando. Mas eu vou e falo mesmo, eu não tenho papo na língua, não. Então você meio que não liga pra galera tá falando de você? Não. O que acham? Não, só não fala mentira de mim. Eu tenho um monte de sete fofocos que postam as coisas aí, eu leio alguns comentários, agora eu nem leio muito, mas eu ainda leio alguns. E quando fala algo que é mentira, eu respondo no comentário. Eu já vi umas paradas disso. Sim, eu respondo. Que eles vão e postam, eles postam a notícia dela. Só que eles apagam rápido quando eu respondo, não sei por quê. É que o processo chega. Não, não é nem de processo. Eu vou sair processando Deus e o mundo, eu tô lascada, meu filho. Eu não gosto de problema não, eu corro de problema. A não ser quando fere a minha honra, a minha dignidade, o meu profissional. Porra, como você coloca no seu portal de notícias que eu tô cheirando cocaína com meus filhos, minhas irmãs, numa mesa onde eu tô almoçando. Entendeu? Cara, eu falei pra ele, tenha princípios, tenha honra. Eu quebrei o pau com o Bate lá, dei um furo de reportagem pra ele, ridícula. Eu falei pra ele, hoje em dia a gente conversa. Ele, Dona, você tem que entender que o seu jornalista... Eu falei, Bate, é uma coisa, eu respeito a sua profissão de jornalista e eu quero que você respeite a minha de advogada. Você pode soltar a notícia que for. Você só não pode vincular terceiros a mim que não existe vínculo. Entendeu? O seu vínculo profissional com o vínculo pessoal é totalmente diferente. Então, você vai dar uma notícia de alguém... Igual ele deu um furo de reportagem de uma pessoa que eu me relacionei há 13 anos atrás. Com a minha foto é do Kevin do lado? Porra, qual o interesse nisso? Ah, eu prendi tal pessoa. Bota foto da cara da pessoa, não pedi pra você não dar reportagem, não. Só não põe a minha foto é do Kevin. O que nós dois temos a ver? Todo mundo que ele prende, ele põe do lado a foto do advogado? Ah, é porque ela tá negando que não tem vínculo, mas olha quem é advogada. Tá, mas qual é o vínculo? Advogar é vínculo pessoal? Eu cometi o crime com a pessoa? Entendeu? Então, eu não quero isso. Porque as pessoas não devem pensar. Mas eu tenho três filhos. Eu tenho dois filhos adolescentes. Tem mãe que... Que sente o peso. Minha mãe ainda é estruturada, é uma mulher de 52 anos. Que tem discernimento, que sofre muito. Eu vejo a minha mãe comentando em site de fofoca, me defendendo. Mãe, para com isso. Tadinha, mano. É. Mãe, para com isso. Não tem necessidade. Eu vejo a Daiane louca brigando no direct. Eu falo, gente, para com isso. Isso é o preço. Só que você vê seus dois filhos tristes em casa. Mãe, falaram isso de você? Porra, não vou aceitar, cara. Então, enquanto for opinião, meus filhos sabem que eu sou e minha família. Eu não vou ligar. Agora, quando for mentira, aí aguente. E eu sou língua solta, viu? Eu acabo com qualquer um. E outra, primeira vez que eu te vi, eu podia ter te ligado um dia e falado assim, Deolaria, aconteceu tal coisa, você consegue advogar para mim? Ah, igual é tanto, beleza. Qual vínculo que a gente tem? Eu te contratei. Não, é porque esse rapaz que foi preso, eu tive um relacionamento com ele. Mas o que você tem a ver? Sim, há 13 anos atrás. Eu tinha 19 anos, caralho. 13, 14 anos atrás. Você acha que as pessoas que o mítico beija... Aí, depois você não pode ser advogada? ...lucas foram presas. Não sei. Foi. Algumas devem ter sido. Bololó, hein? Mentira, caralho. Vai se fuder. Fala a verdade. Não esconde suas origens, não, meu amigo. Não, eu nunca peguei ninguém que foi preso, não. Mas também não tem problema. É, não, mas eu acho que não. Todo mundo pode se ressocializar, cara. Pô, mas se eu pegasse alguém que foi preso, ia ser da hora. Altas histórias. Foda-se. Tomei lá na cela, tipo, tchau. Tava com quantas. E eu queria agradecer o pessoal que assiste a gente. Mesmo dentro da cadeia que já chegou uns stories aí. Já, já, já. Tô na galera que na cadeia que assiste nós. Mas como assim? Não tem que ter internet? Oi? Deu o lançaio do grupo. Eu também não sei de nada. Eu também não sei, mas sempre dá um jeito. E eu vejo que você é bem anteirada nesse ponto de ressocialização, porque eu já vi muito advogado que fala disso e ele não... Porra, você tá advogando pro crime e você não levantar a bandeira dos direitos iguais? Você considerar o seu cliente como criminoso? Beleza, ele é criminoso, mas tem que ter justiça. A pena, ela foi... A origem da pena é pra ressocializar o ser humano. A punição é pra ressocializar a pessoa. Pra ela sair dali ressocializado, pra ter um novo estilo de vida. No Brasil não temos prisão perpétua, nem pena de morte. Então, o fundamento da pena é ressocializar. E é muito difícil a ressocialização com o sistema penitenciário que a gente tem hoje no Brasil. Não, não existe ressocialização, né? Existe os cagão que não tem medo de voltar e aí vai pro certo. Mas ressocializar, fi, é só se você querer mesmo. Ontem o Didi Renan da Penha tava aqui, ele foi preso duas vezes, né? Por apologia, né, o Renan? Não, ele foi preso por... O pessoal acusou ele de vínculo ao tráfico de drogas. Associação. É, associação. E aí eu fiz essa mesma pergunta, eu falei, mano, e você que passou isso, como que fica a cabeça? Você sai com mais ódio do sistema? Como que é? Ele falou, mano, lá você fica jogado, foda-se. Comida azeda, uma cela pra oito com cinquenta e cinco. Nossa senhora. Você imagina você numa cela com cinquenta pessoas, tudo que cometeram o crime, vai falar de quê? De quando saem os novos métodos de praticar, né? Não tem trabalho, não tem estudo, tem nada. Eu tenho clientes meus que, doutora, pelo amor de Deus, fala com o diretor pra eu arrumar alguma coisa pra fazer. Porque hoje no Brasil, você trabalha três dias, diminui um de pena. Mas não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada. Ele falou que o pessoal implorava pra trabalhar lá. Implora, meus clientes imploram, vem carta todo mês. Doutora, chegou uma carta pra você. Eu vou ler, doutora, pelo amor de Deus, arruma, pede pro diretor me colocar na cozinha, lá fora, não sei o quê, alguma coisa. Quer ocupar a cabeça também, né? Ocupar a cabeça também, né?